Esse aqui é um texto muito interessante, mano, pra você ver como que é, a menina achando que tá tudo certo não ter namorado e as outras mulheres agora reclamando que não tem namorado, tá? Diretamente do site, o site mais legal que tem da internet, que é o Folha. Vamos lá. Mulheres de 30 anos já sentem pressão social por estarem solteiras. Mas não é já. Não é já. Ah, pô, é 30 anos, né, pô? Não é 15, não é 20. Aí a menina fala, ó, 11 de junho, saiu hoje, hein? Vamos lá. Completei 32 anos há algumas semanas e estou solteira. Por muito tempo imaginei que tivesse algum problema, pois passei boa parte da vida sem uma, entre aspas, metade. Ok? Ok, tá aí tudo bem. Vivi intensamente muitos romances, mas desde o fim da pandemia não tive nenhum relacionamento duradouro e não sou a única. Não sou a única. A menina já tem os dados, as estatísticas, pra justificar a solteirice, né? Aí ela solta essa. Nós mulheres heterossexuais vivemos uma bomba relógio criada por nossas próprias mentes em decorrência de uma cultura patriarcal, dizem especialistas. Que? Que isso, velho? Que? Nós, mulheres heterossexuais, vivemos uma bomba relógio criada por nossas próprias mentes em decorrência de uma cultura patriarcal, dizem especialistas. Cadê o especialista falando isso? Cadê o especialista? Cadê o especialista? Não tem. É ela mesma que fala e, na verdade, ela está dizendo que um especialista falou que é o que ela concorda, via de confirmação total dentro desse texto aqui. Mas vamos lá. Durante a apuração da pauta, foi extremamente difícil achar representantes femininas que aceitassem falar sobre solteirice. Há uma vergonha velada em torno desse assunto. Tá bom. O discurso era, eu sou feliz solteira, não quero me expor. Seria essa exposição um problema? Apenas para mulheres ou, de fato, saber lidar com a pressão em um torno do rótulo. Sex and the City que o diga. Estar solteira parece que nunca foi um problema, mas estar sozinha em uma construção social que encabeça a heteronormatividade de casar e ter filhos despeja um peso sobre as mulheres. Mas, nossa, velho, tudo é construção que encabeça a heteronormatividade de casar e ter filhos. Não é assim, não é assim, tá? A verdade é que é o seguinte, homens e mulheres se apaixonam, homens e mulheres fazem sexo e homens e mulheres, por causa disso, eles ficam, então, juntos, porque eles têm um negócio chamado filho. E é assim que funciona. É a família, é a biologia. Entendeu? Ah, mas como assim pressão? Não, não tem pressão. É a vida acontecendo. A vida está acontecendo. Você está vivendo. Você não está presa, tipo, no espaço-tempo que você decide quando sai. A vida está rolando. E aí, você tem pressão para tudo, né? Você tem pressão para estudar para uma prova para você ser aprovada. Você tem pressão para conseguir um emprego. Você tem pressão para passar no vestibular da faculdade. Depois, quando você entra na faculdade, você tem pressão. Porque as coisas precisam acontecer. Você precisa dar passos na vida. Você precisa estar avançando. Você precisa completar, entendeu? Certas coisas. E casar e ter filhos pode não ser a sua vocação. Tudo bem. Se você... Eu não quero. Mas eu não quero mesmo casar e ter filhos. Ninguém vai te obrigar. As pessoas não vão martelar na sua cabeça que você tem que casar e ter filho. Você tem que ter casa, família. Não vão. As pessoas não vão. Já passou. Essa época já passou. Como eu falei, a mulher faz o que quiser. É, casa quando quiser. Tem filhos, se quiser. Trabalha quando quiser. Com o que quiser. Que ela pode ser desde uma CEO até a menina da infância. Você pode fazer o que você quiser. Tem um leque de oportunidades. A pressão não é isso. Não é essa daí, especificamente. A pressão é que parece que você está presa numa faixa etária da sua vida. Porque você não consegue progredir. Você não consegue dar um passo adiante. Ah, não. Mas eu não quero. Tudo bem. Se você não quer. Eu entendo as mulheres que não querem casar. Nem todo mundo tem vocação para o casamento. A gente sabe. Nem todo mundo tem vocação para a maternidade. A gente sabe. Nem todo mundo tem vocação para viver uma família. A gente sabe. Tem gente que vai ficar sozinho mesmo. E é isso aí. Entendeu? Mas, cara, se isso não é um problema, se você gosta de ficar sozinha, está tudo bem você falar sobre isso. Eu só estou reportando que isso não tem nada a ver com machismo. Que as pessoas esperam, por exemplo, que uma mulher de 30 anos busque um relacionamento. Ou que esteja namorando. Ou que esteja com alguém, pelo menos. Porque você está presa na fase da sua juventude ainda. O que te impede de assumir um relacionamento? As pessoas esperam, porque, como eu falei, as pessoas transam, as pessoas se apaixonam, as pessoas têm filhos. É assim que a humanidade vai para frente. Ah, eu não quero fazer parte dessa estratégia. Está tranquilo. Você vai lá e fala sobre isso. Só que, ao mesmo tempo que as mulheres falam que existe uma pressão para casar e ter filhos, elas não abrem mão de congelar os óvulos. O congelamento de óvulos, que é um negócio caríssimo. Caríssimo. Está bombando por aí. Por quê? Porque as mulheres querem, ao invés de ter que escolher alguém aos 30, querem esperar até os 40. Aí o que ela faz? Ela congela os óvulos. Ah, não. Eu não quero ter filhos. Se você não quer ter filhos, você não congela o óvulo para engravidar daqui a 10 anos, porra. É simples isso? Estou mentindo? Fala a verdade. Mas vamos lá. Fala da moça aqui. A diretora de arte, Natália Reinaldi, 31. Aí, ó. Eu não estou nem falando que, né? Tatuada, não sei o quê. Não. Nada disso. Conta que nota essa pressão porque as mulheres são criadas de uma forma completamente diferente dos homens. Ah, lá vai. Cara, esse é o discurso que elas repetem o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro, existe uma história, vou botar aqui na foto da mulher, existe uma história de que, enfim, o homem, ele é gerado na sociedade, criado para buscar performance. Então, ele tem performance, ele tem conquistas, carreira, dinheiro, resultado, sucesso, tudo que envolve performance. Inclusive, o performance sexual. Por isso que o homem não deve brochar. É isso. E a mulher, ela é criada com o famoso dispositivo, como eu falei, da feminilidade, que está trilhada à maternidade e ao cuidado. Então, a mulher cuida, a mulher se preocupa, a mulher amamenta, a mulher... Então, e por isso, o relacionamento é um ponto-chave. Só que as pessoas não entendem. A psicologia evolutiva já refutou isso. É uma coisa que, na verdade, é o contrário. O homem pensa no relacionamento, inclusive, antes da mulher. Muito antes que a mulher. A mulher, sim, ela tem a expectativa de encontrar o príncipe encantado. O homem perfeito, entendeu? Cheio de qualidades e ela é exigente e tudo mais. Mas ela não tem a necessidade imediata de se preocupar com isso. Porque ela pode se preparar para isso, ela pode se preparar durante muito tempo. O homem, não. O homem, para ele encontrar uma parceira, ele precisa lidar com uma coisa chamada déficit sexual. É uma coisa que o Capital Erótico explica. O homem, ele lida com esse déficit sexual. Ele tem muita vontade de fazer sexo e não tem disponibilidade. Ele lida com isso desde cedo. Por isso que o homem, ele tem que aprender a conquistar a mulher, ele tem que aprender a chegar em mulher, ele tem que aprender a trocar ideia, a ter assuntos, a ser interessante, a ser bem-sucedida, a se arrumar bem. Tudo em volta do quê? Da mulher. Então, o homem, ele aprende a tratar a mulher bem, desde pequeno. Entendeu? A proteger, ele aprende a sacrificar, a dar preferência para ela, a vez dela, os gostos dela, quando tiver um relacionamento. Enfim. Então, inclusive, o sucesso do homem, o sucesso profissional, de dinheiro e tudo mais, é a moeda de troca que o homem, muitas vezes, vai ter para barganhar com a mulher. O afeto dela, enfim. Olha, comigo a gente vai ter um, a gente pode construir alguma coisa, a gente pode ter um futuro, eu tenho isso para te oferecer. O homem pensa assim também. Ele pensa em, ele, o sonho do homem é encontrar uma mulher, que é a mulher que ele queira, e que, ao mesmo tempo, esteja com ele voluntariamente. Só que, para estar com ele voluntariamente, ele precisa oferecer coisa, ele precisa mostrar que sabe isso, que faz aquilo, que tem tal qualidade, que tem tal destaque. É assim que funciona. Como é que é? Eu percebo que a sociedade ainda vê mulheres solteiras como incompletas. A mulher não é vista como ser independente. Tá bom, tá bom. Se sua existência está sempre atrelada ao outro. Parece que somos vistas pela sociedade como se tivéssemos algum problema. Antropologicamente, o machismo e o papel da mulher na sociedade têm raízes profundas. Explica a psicóloga humanista Raíssa Paesleme. As mulheres, historicamente, não tinham valor social ou econômico, sendo valorizadas apenas pelo casamento. Isso ainda é evidente em práticas como o DOT em alguns países da Ásia, em que o pai paga para casar a filha. Cara, é um bagulho totalmente diferente. Totalmente diferente. É que assim, não é que o cara paga para casar a filha, tá? É que aqui no Ocidente o homem pagava para ter a mulher. E lá eles pagam para casar a filha no sentido de casar com uma família relevante, abastada. E ali, aquele dinheiro entra para o patrimônio, porque é uma segurança, inclusive, para a própria mulher. Olha, ela está entrando numa casa e aí, vamos supor, o cara pagou um DOT. Quando ele paga o DOT naquela casa, digamos que a mulher não começa do zero com o homem, entendeu? Isso daqui, vamos supor que é o seguinte, você tem lá um cara casando com a mulher, aí o pai da mulher fala assim, não, pera aí, não quero minha filha morando num lugar ruim, num lugar escuro, num lugar, num bairro violento. Vou dar para vocês aqui um terreno que você constrói aí, entendeu? É mais ou menos isso. Tipo, é uma coisa que você paga, você paga nesse sentido de contribuição ao casal, entendeu? É uma contribuição que a família dá para que o casal comece a vida numa situação financeira estável, com uma certa segurança, com uma certa previsibilidade. É diferente essa parada. Agora, as mulheres historicamente não tinham valor social ou econômico. Por isso que a Redpill é importante, gente. Por isso que a Redpill é importante. A mulher, ela seleciona o homem que vai reproduzir, sim ou não? Primeiro ponto. Então, a mulher escolhe quem passa o gênio adiante. Segundo ponto, quem educa as novas gerações? É a própria mulher. Então, se a mulher educa as novas gerações e ela que escolhe qual homem vai reproduzir ou não, quem que realmente manda nessa porra toda? São as mulheres, porra. As mulheres se preocupam com relacionamento porque é onde elas têm maior poder. Hã? As mulheres se preocupam com família porque é onde elas têm grande função. E eu não estou falando que elas têm um grande poder e isso é uma coisa ruim. Não, isso é bom. Isso é ótimo. É perfeito. É excelente que a mulher tenha essa função e que ela faça isso muito bem. A mulher, olha só, não teve nada. Eu já falei, já dei esse exemplo. Não teve nada mais atacado do que a família, do que a educação, do que... A gente vê essa discussão hoje de educação sexual, de se tem banheiro trans nas escolas, se tem três banheiros. Tudo isso é uma forma de você pegar e influenciar a geração mais nova, as crianças. Por quê? A esquerda nunca abriu mão dessa pauta. Por que a esquerda sempre esteve preocupada com essa questão? Porque é ali que se forma, que se molda o caráter, os valores, a base das pessoas. Você entendeu? Até hoje essa discussão é muito forte. Já em 1930, na Alemanha, era esse o papel do Estado. tentar dar ao governo uma autoridade de educar as novas gerações para que eles fossem educados com valores e visões diferentes da família. E quem que educa as crianças da família é a mulher. Entendeu? Então assim, e isso daí é primordial para o funcionamento da sociedade, para o encaminhamento das próximas gerações. Cara, a mulher tem um papel fundamental, importantíssimo. O cara vai lá, ganha cinco bolas de ouro, o Cristiano Ronaldo, quase mil gols na carreira, já passou os 900, meteu dois golaços hoje na gaveta. Aí, ele faz o quê? Agradece a mãe dele, né? Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo de Aveiro. Você joga lá o Cristiano Ronaldo, ele mora com a mãe, agradece todo tipo de agradecimento. Ele dá a mãe, o pai dele morreu, a gente sabe disso. Mas é isso. Aí, o que a mulher fez? Criou o Cristiano Ronaldo. E ele é um exemplo de que todos os homens, eles têm uma visão de que foi minha mãe que me criou, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, é a guerreira, é a mulher que, a primeira mulher que me amou no mundo. É isso, cara.